E agora é a hora da carreira de estumba, que é o final! E agora! Então, em primeira fase, o principal! Ah, bote de alunio, aplica a three não. Amém. oi 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 o 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a outra vaquejada do Acre Mas o Acre é um prazer, eu mereço desculpa Agora vamos dar coisa para o Boi APGMS A comunica para a força do 35 A Boi APGMS é campeã do Brasil E a outra vaquejada do Acre A integração do São Paulo E a outra vaquejada do Equipe E a outra vaquejada do Acre We have aubã O Nab다 Arizona É isso aí que o Rio Grande do Brasil é obrigado a todos aqueles! Vídeos dos Carseiros Rio Branco! Uma das maiores! Perceiro já vai ter que o mortal! É o da Barça Macriano! É o da Barça Macriano! Arrancação final do amigo da Câmara! É o do lado de Daniel Anderson! Um mundo muito rico! Com a linha de competidores! Vem na arma agora! Só se liga no que é todo! Vai pra cima! É o da Barça Macriano! É o da Barça Macriano! É o do lado de Daniel Anderson! É o da Barça Macriano! 200ーム do Brasil! Bássaro, Bássaro! É o do lado do Brasil! Anderson! O da Barça Macriano! Fica com o da Barça Macriano! Obrigação de parada, Brasil 5x7, a cara de suta final. É, meu brother, agora é a hora da decisão que ele descer esse torno aqui do 2x e tá fora na final. Ele na sua retrovação precisa de mais esse torno. E aí, ele fez a pedida do 3x7, porque ele não foi aberta, mas ele tá me apertando, assim que ele me apertar, vai automáticamente, logo. Ele tá pedindo o botão, mandando o truque, tá pedindo o fulho, vai assustar, o campeonato é que está passando a regulação do 2x7. Olha a altura, o menino, o rapaz, ele tá pegando o play. A altura que ele vai embora, o topo, o topo, o topo, o topo, o topo, o topo. Bora, tudo embora, não pega. Ele já passou o lugar de todos aqueles tijunos, com aquele que faz uma gigante festa. Todos os apanhadores, uma cavalgada amanhã, uma grande festa, e nós depois, informações da primeira festa, o meu campeão é o Bryson. Gost Haim Topper em torno da campeã se não lheknow. Os depósajos estão tão leitando. Mas vamos atrás pra fazer uma blogue deánhica. Vamos princípio. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Mão atrás da nuca, daqui agora passou na frente, vocês são o Henrique Ferreira, que é o Henrique Dom Rodinho. Parabéns, Henrique, investe, espero, por favor, parabéns, na profeta, todo mundo, de novo, tem um capô de salto, tem um tempo de barra. Parabéns, Henrique, fãs. A voltada de sofre de uma dor, tem um cara para a palestra, o Henrique Dom Rodinho. O Henrique, 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 o Henrique. O Henrique, a honra do Henrique, o 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 Henrique e o Henrique. O Henrique é um gol tranquilo, é um gol 이거를ao também, o Henrique quando o Henrique se reporna o Pey Alabria. Seja por ele, ele não consegue se ap moderation, mas este são mais variáveis, o Henrique, ação são mais variáveis naima e ação é mais variáveis. Seja por quem é mais variável, O Brasil vai ser engraçado demais, você está fácil não, ninguém precisa rejeitar de nada também, mais um que vive no seu parque, ele gosta demais do que você. A onda João é a força de 23 milhão, que não se tem aí. O Brasil vai ser a força de 8 milhão, a força da Sérgio 1, a partilha agora, a gente vai ser a força de 4 milhão. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL